Então o trabalho é hoje, seu turno começa, nós, corra aqui de novo, de novo, de novo, de roxo, de roxo, de roxo. Estou esperando você chegar, eu quero brincar de novo, dessa vez o céu não vai escapar-te, alcança falta pouco. Quando será que não foi claro, fico pra fora de novo, de novo, de novo, de roxo, de roxo, de roxo, de roxo, de roxo. E seu ninguém vai saber que foi eu que... William, fala. Sabe o que eu pensei? Ei, por favor, não me arruma dívida. Sei que você também quer uma grana, sei que precisa sustentar sua família. Diz logo. Como eu vou explicar? Um lugar pra toda criança da brincar, hein? Me fala com a ideia e o que eu faria. Nós fomos abrir uma pizza aí. Com tema infantil e trazer o lado cômico. Ao mesmo tempo o sucesso econômico. Só que falta algo pra alegrar. Que tal construímos animatrônicos? Sua criação toma forma. Tanta beleza profita. Porque tudo o que você fez é bom. E tudo o que eu faço é sem vida. Veja você tem tudo o que eu sempre quis. Eu gênio bom moço. A mão da família agora. Homem roxo. E o carro roxo. R.M. Leão. Digita sua filha. Sumida mortal. Homem roxo de novo. Pobrezinha. Jali desapareceu. E mesmo a pompete que você construiu. Contato esforço e zero não a protegeu. O que aconteceu? Sou o engraçado dessa história que o homem roxo sou eu Irmão, cê tá com medo pela menina que desapareceu Michael, o próximo pode ser o meu Serei seu pesadelo, é engraçado Essa fantasia de foco sou eu Amagamos o time Seu aniversário Vai beijar o Fred nos aniversários Tá dentro da foca, irmão, vamos brincar Michael, por favor, irmão Me ajuda, tá perto do muro, ele não quer sofrer É tudo um saco, o pai era Um susto igual todos os outros de novo, outra vez Desde então esse acidente é conhecido como a mordida de 83 Alô, você é o Jeremy? Sim, eu sou Pois então tá tudo bem, eu te liguei pra confirmar É que amanhã você começa o novo turno Eu vim aqui pra te dar umas dicas, é Um trabalho complicado, cê vai ser guarda noturno Da mais nova pizzaria, Fred, pizza, faz ver Se cuida que os anima crônicos tão meio estranhos Tão andando pela noite, então siga meu conselho A tua dica vai vir sempre pela esquerda O Toy Bunny é direita e o Toy Freddy só aparece no meio Se você encarar o Fox, pisca a luz na cara dele Reinicia seu sistema, toma máscara, mas antes seja bem-vindo ao time Agora de todas as dicas, a dica mais importante Encarado por animatrônicos, veja Noite até sexta, guarda noturno, então que assim seja Brinquedo rezo pra que não me veja Eu tenho certeza, algo estranho está adiante Ande corpo, ande medo, não é money God and Fred, Shadow Fred, Shadow Bunny Querem me pecar pela sombra, giro Escondido no breu e tá me seguindo Eu não sei se essa noite eu vou aguentar Câmera, quarto escuro, Fred tá verão É que eu não tô seguro em nenhum lugar Nem na sala de segurança, conforto Eu tenho mais uma dica pra te dar Se entrarem na sala Em vindo ao trabalho Hoje Seu turno começa Noite Corra aqui de novo, de novo, de novo Homem de roxo, de roxo, de roxo Crianças desaparecidas Mas as santas almas agora sofreram De quem é a culpa de tantos corpos mortos As almas gritam, é a culpa doida E por que nós não vamos encarar Orar a elita, ouvindo de novo Homem de roxo, de roxo Já faz um tempo que eu tô na pior Esse é meu turno Preciso de graneta, aceito o trabalho Guarda noturna Sustida minha irmã Só por isso que eu vou Tem algo de estranho Acabei de notar Pressa minha irmã Muda de câmera Chica não tá mais no mesmo lugar O foco se tá instável Eu virei um alvo Nem que a luz acabe Eu não vou sair É que eu não tô a salvo Odeia esse trabalho Ainda são quatro horas Eu vou conseguir Na energia falho Não é nada fácil Batendo na porta Eles tão aqui Quero que amanheces São quinze pra seis Alogueia você Sou um excelente Meu pai pediu então vou atrás Mas como assim buscar a minha irmã Cuida dos novos animatrônicos Trabalho bem simples começa amanhã Nesse lugar o que vai acontecer Meu novo emprego Meu trabalho técnico Olá eu vim pra ajudar você Seja bem-vindo né Michael Debaixo do solo O tempo solo eu faço Eu busco minha irmã Olha só que irônico Vou te ajudar a fazer seu trabalho O que eu faço? Dá choque em animatrônico Braços dos bebês Sem cabelos brutos Eu perdi o sinal O que eu vou fazer? Se esconder debaixo da mesa Eu vim pra ajudar você Pessoal que não confie nele Ou não viver a mais um dia Vai não passar pela balora Basta ouvir a melodia Com os outros Vai acabar morto Michael Atom Me empresta seu corpo Filho É que nesse mundo já fiz coisas Sei que elas pra você são só desconhecidas Siga Toda linha de assassinatos Tem explicações Crianças desaparecidas Crianças Matam Corpos Passo Aguarda-los Visto diversas vezes Pra que? Faço Não é fácil Filho Não encoste nas cercos Nada disso faz parte do plano Assim eu perdi minha vida Siga os baby eu vejo em seus olhos Finalmente eu visita Tudo de novo eu faria Chega até a ser cômico De volta a pizzaria Só pra quebrar de matrônio Olha que noite cruel Jeremy quer ser de frente Suzy Gabriel Almas que fogam aqui Troca eles vão me pegar Eu tenho que fugir Crianças vocês lembram dos brinquedos Ainda querem brincar Mostra aqui dentro dessa fantasia Mais um dia Tem vida ao trabalho é Hoje Seu porno começa Hoje Corra aqui de novo De novo De novo Homem de roxo De roxo De roxo Crianças desaparecidas Mas as santas almas Acolhas sofreram De quem é a culpa De tantos corpos Mortos das almas Vida é culpa do E por que nós não vamos Vincar orar Ele tá ouvindo de novo Homem de roxo De roxo Oh my god Uma coisinha No fim eu achei A minha irmãzinha Ela não tava só Ela tava com os outros Mas por que eu tô vivo Será pra eu estar morto Estou esperando Você chegar Pai Quero tanto te ver Dessa vez você não vai escapar Porque eu vou atrás de você Eu Chega fiado por 30 anos Agora te achei desgraçado Se você quiser diga só e a fita Não quero Meio que tô acostumado Não vou lugar E aqui há Tanta agonia se eu tenho Perú vem pra cá Como você tá Com medo me fala Abriu pesadelo Olhos vermelhos Verdadeira face Então meu filho que tal vim brincar Que dessa vez eu darei de verdade Um motivo pra te fazer chorar Então meu papai tenta que me pega Jogo te pega, pega, tô pronto Então Perú vem desperto Tô tô na sua sala Eu vou te tocar Olha a tubulação Te espero hoje E você fica morto Não Eu nunca vou aceitar Porra chama Tudo acaba em fogo Beleza Então sempre vai voltar Não mais, não mais Tem a ver sobre mim Dessa vez vai Ter que haver um fim A nossa primeira ideia Era trazer felicidade Através de animatrônicos Mas não é o que acontece William Haviton Eu não te reconheço Nesses trajes Não sei se chamou pelo nome Ou então de Scrap Trap Já ignorei muito tempo Isso não vai passar de hoje Venho pra nova pizzaria Não tem Fred, William, Baby, Puppet Marqueu tudo isso vai ser necessário Quando sei que não há mais nenhum Talvez eu já passe pra todos vocês Espíritos pra mim William, espero o seu final Quero Meu antigo amigo Então que tal cê vem comigo Passar o resto da morte no inferno Isso acaba Isso acaba Pra todos nós Fim da comunicação Bem-vindo ao trabalho Oh Teu turno começa Noi Corra aqui de novo De novo De novo De novo De roxo De roxo De roxo Crianças desaparecidas As presas tantas almas Agónias sofriam de quem É a culpa de tantos corpos Mortos As almas gritam É a culpa doida E por que nós não vamos Vim para orar Ele tá ouvindo de novo É a culpa doida Homem de roxo Casar Tentando Uma Volta alc Ride Tchau, tchau.